Fala galera, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos e quem é novo se inscreva, ative o sininho e dê esse like maroto pra ajudar o canal. Galera, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, fui lá no Criatório Nova Esperança buscar o irmão do gringo, botei o nome dele de americano. Tá aqui galera, pedi aí, comendei com o Galego Plax aí, até a plaquinha dele. Mas só galera, que eu busquei na casa do Eduardo lá, sem ter antes o resultado da sexagem. E vocês acreditam que os dois vieram fêmeas? As duas vieram fêmeas? Eu peguei o número 041, que eu tinha quase certeza que era macho, e uma fêmea galera. Olha só, a fêmea é luxo. Tá aí ó, e eu imaginei, eu pensando que era macho. Aí as vezes a galera me manda vídeo e fala, você acha que é macho ou fêmea? Não tem como saber galera, a gente é chuta né? Mas dos dois, essa daqui tinha cara de macho, estilosa. Você coloca ali e começa a piar, pular no puleiro pra sumar, chapa. E é fogosa a bichinha. Aí galera, aí eu não vou devolver o Eduardo não, até conversei com ele já. Futuramente vou estar adquirindo outro, o irmão do gringo. Mas esse daqui eu vou ficar com ela pra me estar cruzando aí, tirando os filhados do brasileirinho. O brasileirinho tá aqui na cozinha cantando, como vocês viram aí no último vídeo. Peguei ele na sexta-feira, chegou pra mim na sexta-feira, no domingo. Já puxei no torneio e deu 132 cantos. Tá aqui cantando, tá passarinho foguiano. Que pena que a nossa temporada aqui nos Estados Unidos de torneio de pastas da fauna brasileira acabou. Só o ano que vem. Só em 2020, agora a partir de abril. E se Deus quiser o ano que vem, tô com o brasileirinho lá. Mas aí galera, nesse meio tempo aí eu vou ver se eu tiro uns filhos do brasileirinho. Tá aqui ó. Fiz o kit plaquinha, né? Já vai ficar guardado aí o kit. Que eu fiz com galego placas. Cara super gente boa aí. Vou tá deixando no final do vídeo o contato dele. Tá aí a feminha agora. Kit de placa eu vou guardar, né? Pra mim tá futuramente colocando no irmão do gringo. Tá aqui uma feminha nova que eu comprei lá no Quiatra Nova Esperança também. A feminha de papacapim. Feminha nova. Tem sete meses. Fêmea linda. Tô acasalando ela com um brasileirinho. Comprei ela exatamente pra isso. Pra não tá puxando no torneio. No futuro, né? Eu particularmente, se eu pego um passarinho sem fêmea, eu quero colocar uma feminha nova. Eu faço esforço, troco, compro uma nova. Porque feminha de passarinho de torneio, eu não gosto de colocar a feminha velha. Vai aqui no meio do caminho aí. A feminha tá muito velha, sei lá. Parece alguma coisa. Não sei que uma nova não vai morrer, né? Mas a probabilidade é menor de perder uma feminha nova do que uma velha. O machinho que virou feminha. O americano que virou a americana. Virou a gringa. Vou botar o nome dela de gringa. Essa daqui é a gringa. Vou botar a moção pra vocês aqui, galera. O brasileirinho. O brasileirinho tá aqui, ó. O brasileirinho tá como? Tá aí, ó. Brasileirinho. Ó. Ó, novinha. Tá dando certo o acasalamento deles, hein? Tá dando certo, hein, galera? Tá respondendo. O canto te chamou, ela responde. Aí, galera. O brasileirinho. Alguns conhecem como Paulistinha, né? Igual a linha do peito amarelo. Ó, tá dando certo, hein? No próximo vídeo aí, eu vou estar mostrando pra vocês o que eu tô fazendo pra tá casando ele na fêmea, né? A fêmea nova. Eu falei sete meses. O brasileirinho recém chegou pra mim na sexta-feira agora, passada. E já tá aqui dando certo com a fêmea. Escolhi a fêmea em adedo, que a fêmea é luxo, luxo, luxo. Fêmea nova, sete meses. Ó. Ela chama, ela pia lá. Mas às vezes também quem tá pia na... É a outra fêmea, né? A gringa. Que era o americano e virou a gringa. Tá aí, galera. O brasileirinho. Aí, no próximo vídeo aí, eu vou estar mostrando como que eu tô fazendo aqui pra tá casando o brasileirinho na fêmea lá nova. Vou botar o nome nela também. E, se Deus quiser, nesse meio termo aí, daqui pra abril, de outubro pra abril, vou ver se eu arrumo umas fêmeas aí, vou ver se eu tiro os filhos do brasileirinho. Beleza? Infelizmente, a gringa, né? Novinha, tem dois meses e pouco. Acho que deu uns dois meses, não sei se a data tá certa, mas vou ver com o Eduardo. Vou colocar no final desse vídeo aqui, vou ver com o Eduardo, o resultado da sexagem. Beleza? Aí, ela é novinha, infelizmente, não vai dar pra tirar o filhote dela essa temporada. Mas, na próxima temporada, quem sabe, eu tiro os filhos da gringa com o brasileirinho. Ó, o brasileirinho tá fogueando, hein, galera? Ah, se esse torneio fosse daqui uns 15 dias, o último torneio, né? Era 150 pra cima, fácil. E aí, galera, o brasileirinho. Olha ali o kit de placa também que eu comendei com o Galego Placas. O cara super gente boa, tá no final do vídeo o contato dele. E os valores que ele coloca lá pelos kits, esse daí é o kit 3D. Tem o kit quase aberto, igual vocês viram lá do americano. Mas valeu, galera. Forte abraço a todos aí, fiquem todos com Deus. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando a mexida que eu tô fazendo com o brasileirinho pra tá casando aí na fêmea. E tá dando super certo aí, ó. Vem em mim temporada 2020. Eu quero é guerra, papá. Brasileirinho é 150 pra cima. Toda puxada, se Deus quiser. Que pena que acabou. Brasileirinho também quer guerra. Aí é máquina. Brasileirinho. 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 Obrigado.